Fala galera, esse é o seu, o nosso convite a 19 Terazinha na Luz. Voltamos mais uma vez aqui, como vocês sabem, essa semana tivemos o Dia dos Pais. E pra continuar falando desse tema, vamos conversar um pouquinho sobre o filme Paternidade da Netflix. Se você pudesse ter apenas um parente, eu gostaria de ter sua mãe, porque ela teria sido melhor para mim. Mr. Loplin, Madeline não tem uma mãe para modelar. Eu estou bem consciente do que minha filha não tem. Você acha que você pode fazer isso, mas você não pode? Não, você pode fazer isso, mas você pode fazer isso. Mas você sabe o que? Eu vou fazer isso, porque eu sou um pai. Então, não se preocupe. Não se preocupe. Ele está se preocupando! Ele está bem, Maddie? Galera, como sempre, temos convidados no clipe. Não, convidados, como se estivesse mais de um, tá? Galera, aqui comigo a gente tem uma convidada sensacional, a Camila. Vou voltando mais uma vez aqui. Que dia bem-vinda! Oi, gente, tudo bom? Eu voltei! Agora, pra pra cá, aleluia! É... Ai, ai, então... Vai tudo certo por aí? Tudo certo por aí. Então, vamos lá. Gente, esse filme... Sensacional, não tenho nem o que falar. Eu vi esse filme e eu chorei. Do começo até o final. E olha que eu sou uma pessoa que não vai chorar em filme. Eu não chorei em ultimato, cara. Na morte do Tony. E o que está sendo... O que? O que? Olha em mim. Nós vamos estar bem Você pode restar É verdade, é verdade Tu me conhece, tu sabe Eu não chorei em ultimato, mas esse filme Eu chorei ele inteirinho Ai, ai, sai de lá Mas um filme que conta a história De um pai Que a esposa dele Morreu e ele tem que criar A filha dele sozinha A filha recém-nascida, sozinha E conta um pouco dele se adaptando a essa vida nova Que ele está tendo agora Como as pessoas em volta dele lidam Com a situação dele ter que criar a filha Sozinha depois da morte da esposa dele E um pouco da desconfiança Que as pessoas tinham Na capacidade dele de ser um pai Responsável e capacitado Para criar a filha dele Mesmo sem a ajuda da mulher dele Que não estava mais ele do lado É um filme super emocionante Eu te recomendo para todo mundo Que a gente assiste esse filme É sensacional Então, só avisando Que nesse vídeo Vamos ter alguns spoilers Então, se você é tipo de pessoa Que odeia spoilers Guarda esse vídeo aqui Vai lá, assiste o filme E depois volta aqui Para a gente continuar conversando Eu queria perguntar para a Camila O que você achou do filme? Qual foi a parte que te marcou? Cara, então Como você disse, né? Esse filme é emocionante demais Gente, esse filme é tão lindo Pelo amor de Deus Que filme lindo A história dele é muito bonita Você sai de lá assim, ó Refletindo sobre a vida Ele é muito bom Nossa, eu amei o filme Eu assisti duas vezes Quero assistir de novo Gente, ele é muito bom Sério A gente recomenda demais Mas prepara o seu lencinho Porque você vai chorar Sério Eu não sirvo muito de base Porque, gente Eu choro Eu choro em qualquer coisa Eu sou muito fácil Para chorar em filme Mas a Sarah chorou Então, assim Gente, é um filme muito bom E uma coisa que Eu amei demais no filme É porque Gente, o filme é assim Então vamos ver um pouquinho De spoiler Ele tem a filha dele A mulher dele morre Infelizmente Ela morre Ela aparece pouco no filme Mas você se apega De um tanto nela Que você sofre Como se fosse ele E acontece que Ele tem que criar A filha dele sozinho Como a Sarah falou E ele não tem apoio De quase ninguém Gente É triste Porque todo mundo Fala para ele Que ele não vai conseguir Que ele não tem capacidade De criar a filha dele E tadinho Coitado Na hora que o cara Mais precisa de pessoas As pessoas vão tudo embora Simplesmente Elas pegam um banquinho E saem de pininho Da vida dele Mas aí ele tem dois amigos Esses dois amigos Foi essencial Na vida dele Nesse momento Porque eles estiveram Com ele ali Todo custo E é o que a gente vê Que assim Na vida A gente não vai ter Muita gente Ao nosso redor não Então assim Galerinha Você está triste Porque você perdeu Alguém Que era muito seu amigo E simplesmente Essa pessoa desapareceu Da sua vida Acontece Infelizmente Mas pelo menos Alguém na sua vida Ao menos uma pessoa Você vai ter Que você vai poder contar Para qualquer hora Para aquelas horas Mais difíceis E Nossa Se apoia nessa pessoa Porque ela vai te ajudar Mesmo E é sério Ele acontece isso com ele Ele né Como eu falei Não tem ninguém Mas aí Esses dois amigos dele Que é o Jordan E o Oscar Ele Super Ficou ali do lado dele Tenta animar ele Com tudo E ajuda ele Fica na casa dele Cuidando da filha dele Fazendo ela parar de chorar Gente É sensacional E aí a gente vê também Que os planos de Deus É totalmente diferente Do nosso né E eu vou deixar agora A Sarah falando aqui Que eu já falei demais Cara Sendo que eles estão Na casa dele Ajudando ele A fazer a criança Parar de chorar Gente Eles cantando Eles cantando Eles cantando a música E assim E a bebê chorando Horrores E eles Fazendo assim uma voz Aí não fazia tipo Um beatbox Aí eu Cantando Não Essa cena Mas eles tem um Oscar Perfeito Perfeito É E Uma coisa que me chamou Chamou a atenção Como a Camila falou É a parte que eles citam O plano de Deus Eles tem uma ligação Com Deus No filme É a família da Parte da menina Da mulher Que faleceu Eles tem essa ligação Com a igreja Tanto a mãe dela Como a mãe dele também E eles citam O fato De tudo ser Tudo que acontece Tem um motivo Faz parte Do plano de Deus E isso Choca um pouco ele Porque É difícil você aceitar Que aquilo ali Era pra acontecer Sendo um algo Tanto difícil É uma morte Que ele não esperava Uma morte que aconteceu Do nada De repente ele se vê Ele sem a mulher dele E tendo dificuldade De uma criança Sozinho E aquilo ali Não parecia algo Certo De certa forma Mas Uma coisa que eu percebi É que ele Como pai Ele não teria chegado A um nível De paternidade Que ele alcançou Se a mulher dele Não tivesse falecido A gente vê ali O contraste Entre Um personagem No começo do filme Que ficava zoando Que Ah não Eu só vou ali Trocar a fralda E é nóis Você cuida dela Mesmo que ele Tivesse só zoado Brincado com ela No começo do filme A gente vê Que tinha uma certa Uma certa Responsabilidade Jogada Pra cima Da mãe Geralmente acontece Muito Na nossa Realidade Assim E Esse papel Do pai Às vezes Ele é meio Deixado de lado Não sei De certa forma Porque Não O pai tá ali Ele vai trabalhar Volta Ajuda ali Não que dá pra ajudar Mas É meio distante E Se A mulher dele Tivesse Serido Do lado dele Talvez Ele não teria sido O pai Que ele foi Pra média Tanto que Ele lutou Pra poder Alcançar Um nível De intimidade Com a filha dele O nível De comprometimento Com a filha dele Então A gente vê ali Que De certa forma Teve um propósito Ele alcançou Esse nível De paternidade Porque A mulher dele Não estava ali Então os planos De Deus Eles sempre estão Acima Mesmo que a gente Não entenda No momento Que as coisas Devem acontecer Elas vão se agitar Elas vão tomar O rumo Que elas têm Que tomar Uma coisa Que Que aconteceu Por conta Desse Desse falecimento Da mulher dele Foi Que Essa parte Da vida dele Ficou meio parada Assim Tipo Uma ligação Com o passado Dele Mesmo que ela Precisasse estar ali É normal Ela estar ali Essa ligação De É Perda De luto Com o tempo Isso vai passando Como você vê isso A ligação Dele Com o passado É Uma parte Bem relevante Do filme Porque Ele fica Tão Preso Na ideia De Não ter mais A esposa dele Lógico que é Uma coisa Muito difícil Mas você vê Que o momento Que Pra ele Assim O momento Mais difícil Na minha Opinião Não foi A parte Do velório Dela Não foi A parte Dele Começar A criar A filha Dele Foi Ele Querer Passar De um Nível Pra outro Da vida Dele De Avançar Um passo A mais Na vida Dele Porque Spoiler De novo Ele conhece Uma outra Pessoa E ele Começa a sair Com essa Pessoa E tal E aí A filha dele Começa a gostar Muito dessa Pessoa Também Então assim Tava dando tudo Certo Até que Deu tudo Errado Porque Ele não Tava pronto Pra seguir Em frente Por causa Dessa Desse negócio De estar preso Ao passado Dele E aí Ele não Conseguia Seguir em frente Mas aí Ele joga Toda essa culpa De não Seguir em frente Na filha dele Como se a filha dele Não estivesse pronta Mas na verdade Quem não tava pronto Era ele E às vezes A gente se Prende Tanto em uma coisa Que aconteceu Na nossa vida E Acaba que a gente Não consegue Viver normalmente Não consegue Seguir em frente Não consegue Ver outro Caminho Pra seguir E você vive Naquela mesmice Naquele negócio Parada ali Porque a vida dele Se tornou o que? Cuidar da filha dele E cuidar da filha dele E cuidar da filha dele E lembrar Que a mulher dele Morreu Lógico que é muito difícil A gente desapegar Desprender de coisas Que aconteceu Na nossa vida Principalmente quando Uma coisa é muito difícil Como a morte de alguém Ou o término De um relacionamento Que foi muito Duradouro Mas a gente Precisa dar Esse passo Porque senão A gente não consegue Continuar vivendo A gente vai ficar parado Vai ficar Estagnado ali Naquele lugar E isso não faz bem Pra gente O nosso emocional Fica muito abalado E a gente desconta Em outras pessoas Tanto que ele desconta A filha dele Ele briga com ela Sendo que tadinha A bichinha não tem culpa De nada Ela tava super bem ali Ela tava amando Ter a menina com ela Porque ela Precisava de De ter alguém ali E aí Nossa Tadinha da bichinha Verdade Verdade Nossa É bem Bem tocante Assim né Ela fala Não porque você Terminou com ela Cara Volta lá Fala que Estão juntos ainda Aí ele Não você não vai falar mais Hoje não quero mais Perguntas Não quero mais nada A gente vê que Realmente ele jogou Meio que o peso Assim Não é porque você Não está pronto Não é eu Eu vou sempre Não está pronto Eu acho que A forma que ele fez Realmente não foi certa Mas Eu acho que o momento Realmente não era o momento Pra ele continuar O relacionamento ali Porque A gente vê que Calma aí Meu cachorro Tá lá É Lu Isso aí Eu também Concordo Tá vendo Meu cachorro Tá falando Concordo Com o que eu tô falando Rapidinho Tá rapidinho Alguns momentos Depois Ele não para Doze segundos Depois Tá piorando Tá piorando Tá vamos esperar Ele para E lá Se a gente Continua Acontece Tá Assim O amigo Tá ao vivo Bendita Será a vida Da editora Abigail Saiba Que a gente Te ama Seis horas E meia Depois Ô Luke Aguarde Por favor Continuando Aí eu acho Que realmente O momento Que ele Terminou ali Com ela Foi um momento Oportuno Porque Não foi Da forma certa É claro Mas Ele realmente Pronto Pra Continuar Aquele relacionamento A gente vê Que o maior medo Que ele tinha Dentro disso De ter um novo relacionamento É porque ele não queria Colocar Essa nova pessoa Na vida dele Acima da média Que era a filha Que era a filha dele E quando acontece Aquele acidente Que ela cai Bate a cabeça Corta Ele vê que Ele não Deu ali A atenção Que ele precisava Dar pra ela E ele se culpou Muito por aquilo E Terminou O relacionamento Dele E ele só Voltou a falar Com a Com a Snow Com a Daquele Dublado Depois que ele Viu que agora Ele tava pronto Ele tava pronto Pra ter um relacionamento A média Tava pronta Pra que ele Tivesse um relacionamento Amiga Tu falou o nome Errado Não é Suan Ah Não Então beleza Eu errei Eu ia só Pra edição Colocar tipo assim Suan Ele só Voltou a falar Com a Com a Snow Com a Daquele Dublado Depois que ele Viu que agora Ele tava pronto Só que mesmo Concordando que Foi um momento Oportuno Pra ele Terminar o relacionamento Ele tinha Um certo Um certo Extremismo Ele se isolou Totalmente De todo mundo Porque ele Achava que Se ele não Fizesse isso Ele não ia dar Pra Medi a atenção Que ela precisava E de certa forma Isso foi ruim Não foi Sim Isso foi Extremamente ruim Porque A própria Medi fala Na hora que Eles estão indo Pra casa dos avós Dela Ela pergunta Assim Ah Vocês terminaram Ele Assim Ah Não fica fazendo Pergunta Ela Ah Mas vocês Tem que voltar Que não sei o que Aí ele Não Não é assim Que funciona Aí ela vai E fala Ela fala assim Mas pai A gente Precisa de mais Pessoas Sempre foi só Nós dois E a gente Precisa de mais Pessoas Na nossa vida E aí depois Disso Ele isola Mais ainda Porque antes Era os dois E agora Era só ele Porque ele decide Deixar a filha dele Com os avós Porque pra ele Ele acha que é melhor Pra ela E pronto E assim Ela vai ser mais feliz Que ela vai ser feliz Sem ele Porque Ele Enfim Isso na cabeça dele E isolamento A gente se isolar De determinadas coisas Não resolve nossos problemas Na verdade Piora ele Porque Nós Seres humanos Nós precisamos De ter contato Com outras pessoas Nós não podemos Ficar isolados E o ser humano Não nasceu Pra viver sozinho Isso é um fato Você não consegue Viver sozinho Mesmo que você Não se relacione Com alguém Você vai ter Pelo menos Alguém ali Pra você se relacionar Com amizade Com questão de irmandade Família Você precisa de alguém Nós precisamos De ter pessoas Ao nosso redor Porque Se a gente vai passando Por um momento difícil Resolver sozinho A gente não vai conseguir A gente tem que conversar A gente tem que buscar ajuda E a gente não se ajuda sozinho Quando a gente se isola A gente tende a se afundar Mais ainda Tanto que Depressão Essas doenças assim São causadas pelo isolamento Você fica sozinho No momento de ansiedade extrema No momento muito difícil Da sua vida E você vai se isolando Vai se isolando E se afunda Então Essa parte Do filme A gente vê Que o isolamento Não ajuda Não ajuda na vida dele Não ajuda na vida Da Mad Ele coloca na cabeça Que ele já tinha feito O papel dele Ele já cumpriu O papel dele de pai E que agora Ela tinha que seguir A vida sem ele E o que você acha disso Sara? Ele tem certo Na cabeça dele Ele está fazendo certinho Não Eu consegui Eu fiz o que tinha que fazer E agora Não posso ter egoísta Então eu vou sair da vida dela E vou deixar Que ela faça O que está fazendo ela feliz Só que Não era aquilo Que ela queria Mesmo que ela quisesse Estar ali do lado Da família materna dela E da família paterna Que morava em uma cidade diferente A presença do pai Para ela Era muito importante Então Se ele estava querendo Que ela estivesse vivendo Uma felicidade plena Ele estava fazendo errado Porque a felicidade Para ela Não era só aquilo Era ter ele Do lado dela E às vezes Esse papel de pai Ele é deixado Para isso Igual eu falei no começo Resume o pai Ao suprir As necessidades Da família Financeiramente E não é só isso Então a presença De um pai Seja A figura paterna Não só biológica Ou Um pai Que adotou A criança Essa presença Essa figura paterna Ela era muito importante Para a vida da média Até porque Ela não tinha A figura da mãe dela Eu acho engraçado Em uma parte Que Ela cai Quando ela cai Do parquinho E machuca Ela falando Eu quero Meu pai E essa ideia De falar Eu quero Geralmente Eu quero Minha mãe E a gente Tem muito isso Presente Geralmente Eu vi um meme Uma vez Falava assim Que os filhos Sempre pediam Ajuda para a mãe E só perguntavam Para o pai Só pediam Para o pai Alguma coisa Quando era Para perguntar Onde está A mamãe Só que A figura Do pai É tão importante Quanto a figura Da mãe Na nossa vida E a gente Vê O quanto A falta De um pai Ou de uma figura Paterna Faz Uma falta É como se tivesse Um buraco Falta alguma coisa Realmente A figura Paterna Ela é muito Importante Para a gente Nós podemos ver Isso na vida Dele mesmo Porque Ele Conta no filme Assim Meio que por cima Mas dá a entender Que ele não Teve o pai dele Presente Então sempre foi Ele a mãe dele E Tem uma parte Mesmo que ele Fala assim Que Tipo assim Eu não quero ser Igual ao meu pai Porque meu pai Não foi bom Para mim Meu pai Ele fala Para Para Liz Fala assim O meu pai Ele não Eu não vou ser Como meu pai Na verdade Meu pai me ensinou A não ser Como ele Então assim A figura paterna Ela marca Muito a nossa vida Tanto para o bem Ou para o Algo ruim Ou ela vai marcar A sua vida Para algo muito bom Que você vai aprender Algo positivo Ou ela vai marcar Para algo ruim E você vai aprender Também com aquilo Tanto que aí A gente entra novamente No assunto de Planos de Deus Para a nossa vida Nem todas As coisas que acontecem De ruim Na nossa vida Vai ter Só coisas negativas A gente também tem que ver O aprendizado Que a gente tirou Com aquilo E o aprendizado Que ele tira Em não ter o pai dele Presente É que Eu vou ser um pai melhor E eu não vou ser Como meu pai Eu não vou Abandonar minha filha Eu não vou deixar ela Não vou deixá-la de lado Nem nada Desde o começo Do filme Ele fica tão preso A ideia de que Você não vai conseguir Criar ela sozinho Ah você Nossa Você não vai conseguir Fazer isso Você tá sozinho Não sei o que Você acha melhor Você dar ela pra gente Que é o que A sogra dele Fala pra ele Que quando Essa parte Que ele deixa Ela com os avós Ele Ele entende Que Ah eu cumpri Meu papel Eu cumpri Minhas obrigações De pai Eu criei ela Eu dei comida Ela não morreu Então pronto Já cumpri E não é assim Gente Paternidade Não se resume A isso Né A gente pode ver Que muita gente Que tem um pai ali Que criou Digamos assim São pessoas Que ficam machucadas Com aquilo Porque A paternidade Não se resume A isso Paternidade Tem que ter amor Tem que ter O pai ali presente Ele coloca isso na cabeça Deixa a menina lá Fala assim Cumpri meu papel Não vou criar mais Não vou cuidar mais Porque eu já cumpri meu papel E ele fica assim Por um tempo Né Sara Mas graças a Deus Ele percebe Que a presença dele Ali no lado dela Era tão importante Quanto É Essa Suprir necessidades Né No finalzinho Do filme Quando ele Antes dele Realmente se tocar Que ele tinha que estar Do lado da Mad Ele tava tendo Uma conversa Com os amigos dele Aí o amigo dele Fala Não, mas Cara, você fez certo Você foi lá Você cuidou dela Você fez o que a gente Achou que você não ia conseguir fazer Porque todos eles Duvidaram de que ele ia poder Ser um bom pai Aí ele falou assim Tipo Sim, eu alimentei É outro que a fralda Eu fiz o mínimo possível De um pai, né Então Esse Suprir necessidades Ele realmente é o mínimo Ele é A parte Crucial De ser um pai Então Se você quer Se tornar um pai Bom Pro seu futuro filho Ou pro seu filho Pra quem você está assistindo agora Pros homens que estão assistindo agora É Trabalhe isso No seu coração Você não vai ser só Um Supridor de necessidade Você vai ser um pai Você vai estar ali Do lado do seu filho Você vai ser Uma figura presente E Isso é muito importante A gente trabalhar Desde já Assim No coração De todas as pessoas Que estão ali É Mesmo que sejam jovens Mesmo que realmente Não tenham filho Porque Isso vai gerar Frutos no futuro Não é Mas Enfim Voltando aqui A gente está Dando todas Essas opiniões Mas no final de contas A gente não é homem E a gente Não tem filhos Então tipo A gente meio que está Fora do nosso local De fala Mas O filme não fala Só sobre A vida dele A gente tem a visão Da Mad Também E tem a realidade Da Mad Dentro do Dentro do Do filme E a gente vê Quanto ele era Importante para ela E quanto ele era Um refúgio Para ela Ele era Essa figura Segura Então até que ela Então eu quero meu pai No momento que ela estava ali Toda machucada Caída no chão E O que você acha disso? Eu acho tão bonitinho Eu chorei Porque A visão dela Tipo assim O que ela vê nele É uma coisa que ele não enxerga Nele mesmo Ele não enxerga Que ele é um bom pai Ele não enxerga Que ela precisa dele E ela Nossa Tanto que ela precisa dele Não era só para Igual Não era só para Sofrer a necessidade dela Igual a Sarah estava falando Ela precisava dele ali 100% com ela Independente da situação E Uma parte muito bonitinha Que Torei também É a parte que Mais para o final do filme Ele Ela fala assim para ele Papai Aonde você foi Eu vou Aí ele fala Onde você for Eu também vou Gente Pelo amor de Deus Coisa mais linda Que amor E assim Ela Ela enxerga nele Um herói Ela enxerga Um refúgio Para onde ela pode correr Quando ela estiver mal Quando Ela precisar de ajuda E tem uma parte também Muito interessante Que Mostra muito isso O quanto a gente precisa De um pai E A parte que ele está no aeroporto Que ele está indo Para outro país lá E aí Ele está com o amigo dele O Oscar E aí ele olha Para o lado Tem uma menina Falando no telefone E ela está falando Com o pai dela E eu acho que ela está Indo para a faculdade Eu não lembro direito Aí ela fala assim Não pai Tudo bem Na hora que eu chegar lá Eu te ligo Não vai dar tudo certo Pai que não sei o que Obrigado E aí ele começa a perceber O quanto Que ele também Precisa da média E o quanto a média Vai precisar dele Não só Na infância dela Mas no resto da vida Então assim A média Ver nele mesmo É um refúgio Nós enxergamos Em nossos pais Um refúgio E aí é que entra O assunto De figuras paternas Nós Vemos Por exemplo Eu tenho meu pai Eu vejo O meu pai ali presente Eu vejo um pai nele Porque ele é meu pai Mas a gente não tem Que enxergar Uma figura paterna Só Nos nossos pais biológicos A gente tem outras pessoas Também Que é o caso dele Ele mesmo Igual eu falei no começo Ele não teve Um pai presente Mas ele teve O sogro dele Então assim A figura paterna dele Era o sogro dele Era o pai da esposa dele E o que você acha disso Cara É a Camila falando E eu lembrando Não chora Não chora É isso É muito lindo E realmente Essa figura paterna Que o sogro dele Tem pra ele Tanto até que Quando ele tá Num momento difícil Ele vai Liga pra ele Vai falando As coisas Que ele tá sentindo E ele vê Esse refúgio O refúgio Que a Mad Vê nele Ele tem esse refúgio No sogro dele Então Eu sei que a realidade De muitas pessoas Infelizmente É que o pai Ele não foi um pai presente Ele não esteve do lado O pai biológico Que eu falo Mas Essa figura paterna A gente encontra Em vários lugares A gente encontra A figura paterna Em um tio Em um avô Até mesmo Na mãe Que tá ali Aquela mãe Que cuida Da família Sozinha E ela Tem aquela Postura De pai Também E essa figura Importante Eu também tenho Meu pai Biológico Como A minha Figura paterna Mas De todas As que eu tenho Meu avô Meus tios A que mais Tenham Um impacto Real Sobre a minha vida Assim Que eu falo Que a minha maior Figura paterna É Deus Ele Ali Meu pai Ele tá aqui Eu amo E eu graças a Deus Ele é um pai presente É um pai Sobre as necessidades E está do meu lado Mas Ele é imperfeito E todas as pessoas São imperfeitas E a gente pode ter Essa perfeição E de uma rocha Verdadeira Que não vai Decepcionar nunca Em Cristo Eu queria ler uma parte Um versículo bíblico Aqui pra vocês Que Falar no livro De Isaías E ele fala bem assim No capítulo 49 Versículo E o Senhor respondeu Será que uma mulher Pode esquecer do filho Que ainda mama De maneira que não Se compadeça Do seu filho Do filho Do seu ventre Mas ainda que essa Visse a se esquecer dele Eu porém Não me esquecerei De vocês Então Até mesmo Que uma mãe Se uma mãe Esquecer do seu próprio filho O que é algo Realmente Difícil de acontecer Deus ele Não vai se esquecer Da gente Então Você que Que precisa Ter essa figura Paterna É E as vezes Não encontrou Em um pai biológico Até as pessoas Que estão à sua volta Acredite que Mesmo que todo mundo Da sua vida Esteja Distante de você Deus ele vai Estar do seu lado E eu queria perguntar Pra Camila Se tem alguma coisa Para falar É o que a Sarah Falou É muito real Na minha vida Também A minha maior Figura paterna É Deus Eu tenho Meu pai Eu tenho Meus avós Mas A minha figura paterna Mesmo assim De todas as outras É Deus Porque É alguém Que eu posso contar A todo momento E Se eu estou triste Tipo assim Agora Estou aqui muito triste Estou muito decepcionada E eu estou sozinha em casa Não tem ninguém Mas Deus está comigo E eu posso conversar com ele E eu sei que Através do Espírito Santo Ele vai me consolar E eu vejo isso no filme Na parte que A mãe dele fala assim Os planos de Deus São diferentes pra gente Quando ela fala isso pra ele Nossa Eu sinto que ele foi consolado Naquele momento Pelo Espírito Santo Às vezes a gente não chega A pedir um consolo Mas mesmo assim Deus manda o Espírito Santo E aí a gente vai lá E é consolado Então assim Deus pra mim Sempre vai ser A minha maior figura paterna É meu refúgio Como a gente diz Que Que o pai É um refúgio pro filho Ele é o nosso refúgio É onde eu posso Me esconder É onde eu posso Me aconchegar no colo É onde eu posso chorar E eu sei que não vai ter Um julgamento em cima Não vai ter um É Não vai ter bronca em cima Eu sei que ele vai estar ali A todo momento E então Glácea falou Se você ainda não achou Uma figura paterna Se você se sente muito sozinho Porque você não tem Alguém E a gente sabe Que o dia dos pais É difícil pra muita gente Porque tem pessoas Que não teve um pai Ele não teve Ajuda de uma figura paterna Real ali Então saiba que Deus Tá contigo Independente da situação Pode ter igual A Sarah do Ivo ali na Bíblia Independente da situação Que você estiver passando Se você estiver sozinho Mesmo assim Se você foi abandonado Deus ainda tá contigo Ele pode ter certeza Que ele não vai te abandonar nunca E é isso Esse filme ensinou muito pra gente Como a Sarah falou Nós não somos pais Mas a gente foi muito Nós aprendemos muito Né, Sarah? É Realmente eu estou com muita gente De diversas formas Assista, galera Assista E galera Pra finalizar esse vídeo A gente só queria dar Um feliz dia dos pais Pra todos os papais Seja biológico Seja o pai adotivo Ou seja, você que tem esse carinho Pra alguém na sua vida Que você vive como um filho Então Feliz dia dos pais Sabe que a gente ama vocês Fiquem com uma surpresinha Nesse final do vídeo Gente, até a próxima Papai, você é amor É meu E tchau Tandem Tô Vizendo péssima Não é? Não, não é? Tira essazinha Não, espérito Deixa eu ver Eu tô mechando Espérito Não, vamos lá Tá Peração Tchau 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 Eu te amo 10 mil vezes. Tá gravando? Você ouviu? Só isso. De nada. Estou tirando foto agora. Mas assim não dá. Como então? Eu amo o senhor. É mesmo? Eu também te amo demais. Mas por demais eu te amo. Eu te amo o senhor. Tchau.